Música Fala galera, DR18Gamericnario com vocês para mais um vídeo rapaziada Galerinha, hoje mais um vídeo aqui de atualização semanal do nosso amado e cheiroso modo MyClub Antes de mostrarmos tudo, isso é tudo aqui galera, da nova atualização aí do MyClub Deixa eu perguntar para você aí galera, você já deixou seu like mano? Pô mano, não perde tempo cara, deixa seu like aí que é muito importante Um vídeo desse dá mó trabalhão para gravar, editar e postar Já deixou seu like? Ficou azul? Muito obrigado pelo seu like aí que é muito importante Claro, se for possível compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais, grupo de whatsapp é muito mais Se quiser, pegue o link desse vídeo aí, copie e coloque aí nos seus stories aí de qualquer rede social sua que nos ajuda muito E claro, se não for inscrito do nosso humilde canal, gostar do conteúdo mano, vai acompanhar? Se inscreva aí embaixo onde está escrito inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade E seja um inscrito novo aqui do nosso humilde canal Beleza galera? Então vamos lá para toda a atualização do nosso amado modo MyClub Primeira coisa aqui, calendário do Match Day né mano? Para a galera aí que curte jogar aquele Match Day maroto Aí ó, os horários, os dias Qualquer coisa, vocês dão um pause aí no vídeo Esse negócio aqui de Match Day é bastante coisa Só Match Day Eu não costumo ler o Match Day não, beleza? Porque é muita coisa e o vídeo vai ficar enorme Vamos ver Aqui ó, em casa e fora né? Os times que vão jogar em casa e fora Agora aqui galera, avaliação de condição de jogadores galera, olha só Jogadores com cortesia, com avaliação boa Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luizito Soares, De Bruyne, Piquet, Noia, entre outros Para vocês verem aí Olhem só Cristiano Ronaldo, Messi e Luizito Soares com a cortesia A mano A semana Galerinha aí vai estar se dando bem, tem uns jogadores em bom aqui com a cortesia boa Vamos ver as ruins também, como é que estão né mano? Vamos ver quem são as feras Que estão com as cortesias ruins galera, vamos lá ver Davi Silva, Jordi Alba, Coutinho, Lukaku mano, Vidal, Arthur É Até que tem jogadores tops com a cortesia ruim? Tem Mas os jogadores que tem cortesia boa ali também Essa semana para você enfrentar um cara que tem Cristiano Ronaldo, Luizito Soares e Messi Vai ser complicado, imagina um ataque desse mano Então acho que até aqui tá bom Vamos lá ver as novidades do MyClub Então estamos aqui no nosso amado e cheiroso modo MyClub Esse modo delícia que nós temos aqui Vamos lá ver os empresários da semana Legends ali, como vocês podem ver Empresário especial É, Europa National Team Né, e os jogadores especiais da semana Vamos ver aqui 50% de bola prata 30% de bola ouro E 20% de bolinha preta Como nós podemos ver aqui, ó Temos bastante É, jogadores aqui Ó o Michael Owen aí Só que ele veio, né É, cartinha dourada, mano Vieram cartinhas douradas Ó, tem mais aqui, ó Filipe Inzag Riven Deixa eu ver se tem mais E tem muito bola prata, né, mano Agora mesmo que eu vou falar pra vocês aqui, galera Esses jogadores aqui Não são que nem os Iconic Moments, não Que você bota o uniforme do time dele E o overall sobe Esse aqui, não Ah, esse daqui Os jogadores ficam Com esse overall mesmo O Owen Se você colocar aqui a camisa do Liverpool Ele vai continuar Com o overall 95 Mas o Owen Ele é bugado O Owen, ele upa bastante Ele vai até o level 41 aí Ele deve chegar até o overall 95 96 94 Por aí Qualquer coisa eu posso depois confirmar pra vocês Tá vendo? Veio bastante Legend Mas Com muito bola prata também Esse daqui Não vale a pena Pelo menos assim Na minha humilde opinião Não vale a pena Você Fazer o pack Ao menos que você queira, né Muito jogador aqui Uma Taos Que não tem como Iconic Moments Um Rob King Que não tem Como Como Iconic Moments Os outros aqui tem, né O Given Só se você queira um jogador desse Esse aí vale a pena O Luiz Figo Que não tem como Icon Tá vendo aqui E aqui Os jogadores Especiais da semana Mais conhecido como Player of the Week 90.9% de bola preta 9.1% de bola ouro E 0% de bola prata Aqui Vale até a pena Você fazer Tem aqui Luizito Soares Tomas Milha Curto A Fabinho Douglas Costa Cazorla Luiz Alberto Muriel Cris Tensen Hernandes E Bastoni Aqui Vale até a pena Você Fazer um pack Aqui Vale até a pena Vamos ver aqui Você chegar pra mim É igual chegam nos comentários Ah DR Eu tenho Eu tenho 500 moedas Vale a pena fazer Pack no Legend Só se tiver alguém aqui Que você queira muito Só se tiver alguém aqui Que você queira Muito Vamos ver Vamos lá Eu vou fazer aqui 3 packs Nesses Legends aqui Pra vocês poderem ter uma noção Mas é claro que É sorte né mano É sorte Porque a porcentagem de bola prata Continua a mesma coisa De quando tinha 2, 3 ou 4 icons Apesar de ter Muitos jogadores Legends aqui Apesar de termos aqui Muitos jogadores Legends A probabilidade Continua a mesma Pra você tirar a bola prata A probabilidade Continua a mesma Vamos lá Lembrando que Esses Legends aqui Quando você tira A tela fica douradinha Tá bom Então vamos lá Eu ia gostar Aqui tirar o Beckenbauer Se eu tiro o Beckenbauer Aqui eu ia gostar É o único Owen também Se eu tirasse o Owen Ia me interessar Só o Beckenbauer E o Owen Só os dois Que me interessariam Aqui Vamos ver Vamos ver Pra vocês poderem Ter uma noção Aqui Quando você tira O Legend Esses Legends A tela fica dourada Tem até uma tela Maneira de Legend Não é Legend Beleza Vamos lá Vamos ver quem vem Vamos ver quem vem Quem é a fera Vamos ver Olha O grande Hutchinson É Hutchinson É ruim mesmo Nossa senhora Pelo amor Dos meus filhinhos Sem moedas Pra tu tirar O Hutchinson Obrigado Obrigado Konami Obrigado Era Exatamente Ele que eu queria Era exatamente Ele Esse aí Vai tomar A vaga Do meu Patrick Vieira No meu time Não preciso Mais de jogador Nenhum Não sei nem Pra que Eu vou continuar Fazendo os packs Depois que eu Contratei essa fera Aí Não precisava Mais de ninguém Você acha que precisava Não precisava não Vamos ver aqui Agora Podia tirar um Legend Pra poder mostrar A tela aí Pra galera Que não sabe Qual é a tela Que eu tô falando Né Konami Podia ser um Legend Desembola ouro Mesmo Só pra mostrar Vamos ver aqui Liga Espanhola Bola prata Grande Kagawa Kagawa Tu tá mais feito Que tu era Nossa Mãe Kagawazin Da massa É o nome dele É Kagawa Cagaram O meu pack Cagaram O meu pack Que tal A merda Vem um Um Legend Desembola ouro Pelo menos isso Pode ser um Legend Desembola ouro Mamãe Konami Papai Aqui não pedi Não pedi muito não Só um Legend Desembola ouro Manda aí Papai Manda Papai Não mandou Felizmente Não vai dar Pra mostrar A tela Pra vocês Liga Francesa Vamos ver Quem é o Bola prata Oh Bolinha ouro Grande Afelou Grande Afelou Né Mais uma vez Ben Eder Afelou 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 Ben Eder Eu já tenho Uns 57 Ben Eder Ben Eder Eu tenho Bastante Obrigado Obrigado Muito Obrigado É Mano Não demos Sorte aqui Nos packs Como eu falei Apesar 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 de ter Muitos Jogadores Legends No empresário A mamãe Konami Continua Colocando 50% De bola Prata Então Podia ser Aqui Todos os Jogadores Legends Todos os Jogadores Bola Preta Cadê Todos os Jogadores Podiam ser Bola Preta Legends E só Ter Um Jogador Bola Prata Que a probabilidade É ser 50% De tirar Esse Bola Prata Complicado Ainda Tirei O Ben Eder Fiquei perto De tirar O P-Rays Que delícia Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se gostaram Deixe seu like Maruta Que nos ajuda Muito Compartilhe Esse vídeo Nas suas Redes Sociais Grupo De WhatsApp É muito Mais Que é Muito Importante E claro Se não For inscrito Do canal Gostar Do conteúdo Vai acompanhar Se inscreva Embaixo Onde está Inscrever Ative Sininho Para não Então É isso aí Se inscreva Nos ajude A chegar A meta De 100 mil Inscritos Que falta Pouco Galera Beleza É isso aí Um abração Tchau Tchau Galera Fui Um abraço Tchau 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 Tchau